Eu, fazendo o meu devocional, me deparei numa leitura, eu uso um livro do pastor Zig Ziglar e ele conta uma história, ela falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar com você nessa manhã e ele se baseia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, e o versículo diz assim Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco, é que sou forte Quero ler mais uma vez pra você Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco, é que sou forte Difícil fazer uma declaração dessa, né? Se regozijar em fraquezas e insultos Mas vamos ver essa pequena história que o autor nos diz Ele diz assim que muitos anos atrás, um homem foi preso na União Soviética E após um julgamento, que na época me parece que foi uma verdadeira farsa Ele foi sentenciado a 20 anos de trabalhos forçados na Sibéria Sete dias por semana, 14 horas por dia, ele trabalhava no inverno sobre o intenso frio E no verão, sobre o enxame de insetos vorazes Alguns homens desses presos morriam de exaustão E a maioria dos que sobreviviam ficavam amargos e endurecidos Esse homem, no entanto, encontrou Jesus em seus dias de trabalho Assumiram um novo significado na vida dela a partir de então Ele aprendeu a agradecer a Deus pela escassa comida que os prisioneiros recebiam E aprendeu a se alegrar naquele lugar tão ermo Os poucos amigos cristãos que ele tinha naquele lugar Eram a luz de sua vida e ele conseguiu então encontrar a paz O mais curioso de tudo é que no dia em que ele foi solto, 20 anos depois O homem caminhou para fora dos portões Voltou para os portões e, para surpresa dos guardas, beijou as muralhas da prisão E aí ele disse, aqui, ele explicou Eu encontrei Jesus e ele me encontrou E eu sou muito grato por isso Talvez você vai achar um pouco estranho a minha fala agora Mas o sofrimento é uma dádiva para nós Forte demais para você? Bom, naturalmente nós tentamos construir nossas vidas para evitá-lo a todo custo, não é? Mas mais cedo ou mais tarde o sofrimento vai chegar às nossas vidas E nesse momento em que ele chegar Ou nós o abraçamos como um tutor para nos ensinar as lições mais profundas e enriquecedoras da vida Ou nós o desprezamos e os nossos corações ficam duros e frios É, a fraqueza não é algo engraçado nem bonito Mas admitir nossas fraquezas para Deus é a primeira etapa para confiar nele E experimentar a sua grande força Bom, o apóstolo Paulo estava tão convencido de que o sofrimento produz bons frutos Que ele o aceitava com prazer Bom, mas o sofrimento em si não produzia percepção, sabedoria e força na vida de Paulo, não O sofrimento por amor a Deus, confiando nele para transformá-lo em algo bom Esse sim, produzia o fruto Queria te fazer uma pergunta nessa manhã Normalmente como você reage ao sofrimento? E aí o autor dessa meditação, ele termina colocando uma frase que diz assim Deus não está procurando homens brilhantes Ele não depende de homens eloquentes Ele não está restrito a usar homens com talentos para difundir o evangelho pelo mundo todo, não Deus está procurando homens quebrantados que se julgaram à luz da cruz de Jesus Quando Deus deseja que algo seja feito, ele pega homens cuja confiança não está depositada em si mesmo Mas como diz meu amigo Breno aqui da Rede Super, confiado nele Espero que essa manhã, essa palavra fale diretamente ao seu coração E que as provações, os momentos difíceis, seja para você uma lima, uma lixa Para que possa abrilhantar a joia que Deus fez em você Amém? Posso orar com você nessa manhã? Deus, obrigado pela tua palavra Te agradecemos Senhor Porque até nos sofrimentos o Senhor usa para nos moldar, para extrair sempre o que há melhor em nós Que a gente possa ter essa consciência, como diz a tua palavra Que a gente possa também se regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades Como o teu apóstolo nos ensina Faça isso com a gente, com a nossa família Usa a nossa vida nessa segunda-feira, nessa semana que começa Para que a gente possa ver a tua glória revelada em nós É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais E se inscreva no canal, inscreva-se 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 Obrigado.